Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo nosso canal, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Eliseu Silva TV, né, e pessoas falando se a Carla vai voltar, se ela vai voltar para Tucuruí, né, que ela se encontra em Tucuruí e ela estava passando por um momento difícil, eu não sei como é que está a situação, não tenho atualizações sobre a Carla, né, se ela está trabalhando, se ela está passando por dificuldades, no primeiro vídeo, né, no primeiro vídeo que a gente trouxe aqui, ela infelizmente estava pedindo esmolas, estava passando fome, inclusive ela criticou o Eliseu, né, falando mal do Eliseu, que o Eliseu não ligou mais para ela, não quis ajudar, mas galera, será que é verdade? Será que a Carla não estaria inventando? Qual a sua opinião? Eu acho que jamais o Eliseu, né, ia deixar ela para trás, né, jamais ele ia deixar ela para trás, mas infelizmente ela se iludiu com o amor, né, se iludiu de forma tanto como não, né, que eu acho que ela ainda deve estar com o marido, né, porque galera, ela tinha casa, tinha tudo, de repente ela se aventurou ir para Brasília, apesar que a Carla já tinha o emprego certo, né, já estava com o emprego fixo em um restaurante, né, em um restaurante que ela estava trabalhando, mas infelizmente por conta aí da pandemia, né, ela foi mandada embora, o marido foi mandado embora, e nesse tempo todo ela ficou aí nas ruas pedindo esmola, chegou na casa de uma inscrita do canal Eliseu Silva TV, mesmo sem ela conhecer, bateu na porta pedindo ajuda, e essa inscrita do canal, né, ajudou, deu comida, deu alguns trocados para ela, e aí encontrou ela numa situação difícil, infelizmente, lá em Brasília. Eu conheço um pouco Brasília, sei como é que é, né, tudo caro, passagem cara, eu não sei por que é tudo caro, né, e ela se aventurou, infelizmente ela se aventurou, inclusive, ela pediu ajuda à Alpina Tube, né, a divulgar a vaquinha, a gente também divulgou a vaquinha para ela voltar para Tucuruí, né, e cavar o poço, né, que o sonho dela era cavar esse poço, mas infelizmente aí não deu certo, né, ela esperou alguma resposta do Eliseu para poder ajudar ela, mas infelizmente aí ela não teve resposta, né, não teve nenhuma resposta, e ela se encontra aí nessa situação difícil. E muitas pessoas, né, alguns canais falando que talvez ela voltou para Tucuruí. Galera, eu acho que ela não voltou, né, porque ela está sem condições da passagem, tem uma pessoa de confiança que está cuidando da casa dela lá em Tucuruí, mas eu acredito, né, que infelizmente ela não está em Tucuruí, né, eu acho que ela ainda está em Brasília. Qualquer novidade que surgir, a gente traz informações, se for verídico ou não, eu primeiro preciso checar com as minhas fontes, preciso checar, ligar para as pessoas e ver se realmente ela foi embora, ela saiu de Brasília para Tucuruí, né, eu preciso entrar em contato, né, com os informantes, de saber se realmente ela voltou para Tucuruí, né, se realmente ela foi embora de Brasília para a sua cidade. Mas espero que ela esteja muito bem, né, que ela esteja arrumado um trabalho, um novo trabalho, e a gente segue na torcida pela Carlinha, né, que a gente gosta muito da Carlinha. Galera, se vocês gostam da Carlinha, deixe aí nos comentários, deixe a sua opinião, que é importantíssimo para o nosso canal, tá bom? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje primeiro, né, domingão, domingão, hoje primeiro, e um novo mês chegando. Um forte abraço e Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e carinho. Valeu, aquele...